Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo bem legal, falando uma palavra da Bíblia. Não temas e não tenha medo. Se inscreve no canal e acompanhe o vídeo aí que vai ser muito legal e vocês vão aprender bastante. Ó a Bíblia, gente, é a Bíblia do meu pai, a minha mãe é o Zezusa. Não fiquem com medo, pois estou com você. Não se pavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha força. Forte mão. Forte mão. Então, essa foi a palavra, gente. Então, eu vou mostrar. Vem, mãe. Essa daqui, do que está de amarelo, é o que eu li. Masta para o pessoal ler também, mãe. Gente, vocês não podem ter medo de nada, porque Deus vai dar forças para vocês. Não é só ter medo. As suas fortes mãos protejam vocês de qualquer medo e tem que enfrentar o seu medo. É porque Deus existe para te dar forças para enfrentar o seu medo. Então, não fique com medo, pois Ele está com você. Tchau, gente.